Porter Fabiane Pazza que está lá na Vila. Fábio, fala pra gente qual é a expectativa para a chegada da Martini do barco. Axonobel, boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Expectativa altíssima para a chegada do veleiro da Axonobel que tem a bordo a nossa Martini Grael, única brasileira representando aí nosso país na Volvo Ocean Race. Olha, os ventos na costa catarinense estão um pouquinho devagar, estão demorando a fazer com que o barco ande com mais rapidez. Isso está mudando o tempo todo a previsão da chegada do barco da Martini. Ontem a gente tinha a expectativa de que eles pudessem chegar entre o final dessa quarta-feira e a madrugada de quinta. Mas na última atualização emitida aí pelo sistema da Volvo Ocean Race, essa previsão já mudou. Mudou entre seis da manhã e meio-dia de amanhã. Vamos torcer então que os ventos sopram um pouquinho mais para fazer esse veleiro chegar logo aqui na Vila da Regata em Itajaí, onde, olha só, as equipes que já chegaram trabalham já nos ajustes nos barcos. Uma grande estrutura foi montada lá no fundo porque logo mais esses veleiros vão ser retirados da água para começar o trabalho de manutenção. Hoje pela manhã a gente conseguiu conversar com alguns integrantes das equipes. Eles contaram que até um trabalho de pintura nova vai ser feito quando esses barcos forem retirados da água. E aí vantagem para quem chega primeiro, né? Porque esses barcos ganham um tempo importante aí nesse trabalho de manutenção, de pintura e de checagem de todos os equipamentos para que na próxima largada, no dia 22 de abril, tudo esteja organizado, funcionando perfeitamente. Agora a expectativa também é muito grande, não só pela chegada da nossa Martina e Grael, mas pela abertura oficial dos portões aqui da Vila da Regata. A gente destacou que o trabalho de montagem está terminando, a abertura da Vila está confirmada para amanhã, quinta-feira, com a abertura oficial acontecendo aí às 7 horas da noite. E claro, a gente acompanha tudinho aqui no Balanço Geral. Mancha!